Fala galera 4 Canecos, beleza? Bom gente, hoje aqui vai ter o primeiro react aqui do canal E pra fazer esse react eu vou usar aqui o canal X Racing Videos Que é um canal que fala de muita coisa sobre moto No estilo de video compilation Então é aquele vídeo que tem vários outros vídeos dentro Mostrando as situações no mundo do motociclismo Como acidentes, sustos, observações diárias, fugas, quedas de motos e por aí vai Então o vídeo que eu vou fazer o react hoje vai ser Sustos de moto episódio 49 Puxa logo essa vinheta meu irmão Então é isso aí Então é isso aí galera, vamos começar o vídeo aqui O que ele vai fazer? Olha o carro lá entrando, costurando todo mundo Olha o cara da moto Nossa Velho O cara nem viu O cara nem viu Ele nem olhou Ah, não pediu desculpa, pediu desculpa Cara Aí ó, X Racing Quem quiser seguir esse canal, tô deixando o link aqui embaixo Ó, X Racing O que vai acontecer aí? Vou deixar ele aqui, que eu vou deixar ele, entra aí Olha o capacete pra lá Nossa, mano Mano Olha, nossa Os caras pararam no meio da pista também Mano Olha, nossa Isso aí acontece aqui em posse direto, cara Niga atravessar fora da faixa no meio dos carros Foda, viu Ó O cara tá numa caixa de cerveja Nossa, velho O cara entrou de barra na moto dele Nossa, o que que ele aprontou, velho Olha, nossa, mano Nossa ideia Nossa Isso aí é louco Mano, esse alemão tá muito louco, quase não é doido pro chão Quase mesmo Acontece 109 Olha Nossa, velho Ou vai ou fica, tio Era o rapaz Mas umas pendejo Puta na madre Puta na madre Olha que estrada bonita, cara As estradas é louco pra vir, negro, na contramão, velho Nossa, o que que o cara fez? Escorregou na areia, velho Caralho, velho Olha o cachorro Acho que era cachorro Nossa Cachorro O cara foi esperto, hein Imagina se estivesse correndo muito Ave Maria Aí, entra Vai pro X-Race Olha aí, ó X-Race Esse deu sorte, hein Ó Ah, e a seta Cadê a seta? Nossa, esse povo é foda, velho É só olhar no retrovisor Olha no retrovisor e entra, velho Dá a seta Ver se pode entrar Ó, tem um bicho na estrada ali É cachorro também? É Ah, esse deu sorte Chegou pra trás Ele ouviu Nossa, o que que é isso? Que isso? Pra ligar a câmera, o maluco vai correndo na minha frente, velho Que isso? O cara passou correndo no maior pau, velho Ó, ó a bike Ó, mas o tio da moto também Nossa, olha Ah, tiozão, mas você também, né Vamos só Nossa, velho Olha a chimada Eu ia falar Falar da bolha preta, velho Não gosto de moto carenada com bolha preta Porque você não enxerga direito Na hora que você carena Ai, XJ Você é louco, fi? Placa pro alto Como é que para? Nossa, mano Nossa Olha o golzinho ali, ó Mas passou lambindo, velho Nossa, mano Filho da puta Ah, ele te ouviu Ele te ouviu Logo dois, mano Vai se fuder Nossa, velho Foi por pouco essa, hein Mais atenção aí no rolê, velho Porque por uma fração de segundos Você pode acabar com tudo, velho É Você é louco? E essa vai pro X-Race, hein E às vezes igual aconteceu comigo Eu tava prestando atenção E não dava tempo Porque a pessoa vira em cima de você Isso é normal O cara não olha O que que tá fazendo Isso aí tem todo dia, velho Todo dia A gente que anda de moto Fica sujeito a gente que tá Em carro assim Sem olhar O cara tá distraído Nossa, mano O cara é louco Ele tava jogando o corpo ainda pra dentro Ó Mano É só olhar, cara Praia grande ou mato grande? Ah, o cara nem olhou Nem olhou Nossa, mano Tem retrovisão não, irmão? É Não deve ter, né Nossa, foda essas coisas Fico puto, mano Fico puto Que isso, mano? Olha o upzinho O cara nem olhou também Então, é Então você sabe Ele falou O cara quando vai entrar no carro Tem que olhar assim Pra desviar da coluna, né Do carro Pra poder olhar direito Nossa, tiozão Não entra aí não, velho Quase que você morre, né O negócio é bate Não deu certo lá Nada de certo Não olhou Não fez nada Eu faço isso também Eu dou corte Bem na orelha da pessoa Pra prender O celular, patrão O celular O celular O da f*** O da f*** O celular Que isso é uma R3? Presta atenção, velho Filmei Tá no celular Presta atenção, parceiro Celular mata um, velho Mata, velho Beleza, beleza Presta atenção, beleza Gente, o celular é foda, velho Foda Cara, calma A pessoa fica, ó Nossa, pegou, velho Pegou Ó o retrovisor Caralho, velho Que que é esse urubu Cara, uma vez um amigo meu Pegou um Uma coruja desse jeito De Harley Pegou no peito dele Nossa, mano Nossa, fi O povo é muito louco Mano Que susto É o que eu tava falando Negro no celular Você tá dentro do carro Você tá confortável No celular Ouvindo música Com os vidros fechados Ah, o cara não olha, velho A moto não para, cara A moto tem duas rodas Só pra frear Caralho Olha, velho Tá que páreo A moto tem duas rodas Pode ter a MES Pode ter o que for Não para, velho Não para Nossa, velho É um Um bambu, cara Você viu? Nossa Ó, mas aí eu tive uma, né CB300 É, meu irmão É isso aí, galera Esse foi o primeiro react do canal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Cara, eu fico aqui Eu passo até susto junto Fico num aperto no coração aqui E o pior é que eu acompanho esse canal Eu assisto todos os vídeos Todos E toda vez, velho Eu fico com um aperto no coração, velho Nossa Esse aí é só de susto Depois eu vou mostrar pra vocês O de acidente Quando é a coisa mais grave Cara É cada coisa que você não acredita Mas é importante a gente assistir Pra gente ficar esperto, cara Pra gente aprender Da onde pode vir As cagadas dos outros, entendeu? Por exemplo Igual eu Nunca imaginei Que alguém ia cruzar A faixa As três faixas da avenida E parar na minha frente A três metros de distância de mim Nunca passou pela minha cabeça Que alguém pudesse fazer um negócio desse E fizeram Então é mais uma Pra gente poder ficar esperto E poder prestar atenção no trânsito Pra não acontecer isso com a gente, né? Bom, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu, falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri